Você lembra do influenciador digital catarinense que viajava pelo mundo com um Golden dentro de um Fusca? Era o dogue de estimação dele. Muito bem, os dois morreram em um acidente de trânsito até trágico nos Estados Unidos do mês passado. Ontem houve uma homenagem aos dois em Sorocaba. Olha, estão aqui os dois? É isso aí, não é? Eram eles aí, ó. Tá vendo? Como é que é o nome dele? Jesse e o Churastei. Que bonitinhos, né? Aliás, Golden é tudo e de bom. Mas ontem houve uma homenagem a eles. Puxa, muito legal. Cerca de 200 pessoas participaram, quase 200 Goldens também estiveram por lá. E a repórter Rani Oliveira acompanhou e vai mostrar pra você como foi. Roda o VT! Um Fusca todo enfeitado com bexigas brancas e uma bandeira do Brasil. Foi com esses elementos que lembram e marcaram a história de cumplicidade entre o influenciador Jesse Coz e o cachorro dele, Churastei, um Golden Retriever, que muitos sorocabanos prestaram homenagens a essa dupla neste domingo no Parque das Águas. Churastei! Aplausos! Aplausos! Os dois tinham uma parceria de aventura e viajavam dentro de um carro pelo mundo inteiro. Mas acabaram morrendo em um acidente de trânsito no mês passado nos Estados Unidos. A tragédia chocou a todos, mas principalmente quem se identifica de forma pessoal com essa trajetória de amor. Com cartazes e acompanhadas de seus goldens, várias pessoas prestaram solidariedade. E a Rafaela é uma delas. Ela ficou sabendo do evento pela internet e trouxe a família para participar. O marido, filho e o caramelo. É um ato de solidariedade, amor, né? Não tem como se comover, né? Até mesmo falando assim já aperta o coração e dá vontade de chorar. A ideia foi do Ezequiel. Ele lidera o clube de Golden em Sorocaba, que reúne vários donos de cachorros dessa raça. É um grupo que existe desde 2010. Começou comigo, minha esposa e minhas filhas, com seis goldens. E aos poucos nós estamos juntando mais amigos. O evento reuniu cerca de 200 pessoas e muitos goldens. Além de fotos e vídeos, os participantes também fizeram uma caminhada de dois quilômetros ao redor do Parque das Águas. E todos esses gestos não serviram só como homenagens, mas também incentivaram o grupo a criar mais encontros como esse. Com o objetivo de promover conexões entre todos aqueles que vivem essa experiência única com os amigos de quatro patas. Eles deixaram um legado muito grande pra nós, né? Que é toda essa história que eles viveram. Como eles sempre falavam, vive hoje como se fosse o último dia, né? Não importa o lugar que você esteja e com quem você esteja. Você que está sempre bem acompanhado. Que história linda dos dois, não é? Que puderam ser relembrados, então, nesse evento ontem. Parabéns ao Ponciano, a todos que participaram, porque foi muito legal. O velório, aliás, do influenciador Jesse Koss, está acontecendo hoje em Balneário Camboriú e é aberto ao público, tá? A cerimônia começou às 11 da manhã e está prevista para acabar no final da tarde, por volta das 5 horas. As cinzas do Golden, seu cão de estimação, serão enviadas ao Brasil em outro momento. Não vieram junto com o corpo do Jesse, não. E vai ser um transporte feito por uma empresa especializada. E ainda não há data para isso. Mas fica aqui o nosso carinho e o agradecimento pelo exemplo de amizade que os dois puderam apresentar e oferecer a todos que assistiam às cenas maravilhosas do encontro dos dois em vários locais maravilhosos também.